Ora, confira agora um balanço da operação de Natal da Polícia Rodoviária Federal. Gerson Ossoff traz a informação pra gente. Durante a operação Natal 2021, a Polícia Rodoviária Federal registrou oito mortes nas rodovias de Mato Grosso do Sul. Ao todo, 31 acidentes foram contabilizados, sendo 12 graves. O número é mais que o dobro do mesmo período no ano passado, quando foram registrados 14 acidentes, sendo 2 graves e 100 óbitos. A operação teve início na última quinta-feira, dia 23, e encerrou ontem. Além de acidentes, a PRF flagrou 68 motoristas, dirigindo sob efeito de substâncias psicoativas, 208 condutores ou passageiros que não utilizavam o cinto de segurança, e apreendeu mais de 8 toneladas de maconha. Três veículos com registro de roubo ou furto foram recuperados. No total, foram registradas 1.715 infrações ao longo de todo o ano.